O brasileiro, esse é a lei da vida A pessoa que chama a vez do marido Maridão da B Ah, é bom Ele é muito fraco, sou o meu Eu sou uma prima de comidão Vamos levar recado nesse som de que Brasileiro tem que cantar tendão Sem saber no munição da pancada Nada tem troca, posso pôr uma mulher Eu sou o que fazer, me te tira Vou notar a filha, ninguém vai nos corra Aqui parou Olha esse, o turista cai Calma que te bate e me complica Aqui parou Os decais são de ver Isso que vai dar aos da bravura Aqui parou O turista cai aqui Aqui parou É pangana, sempre estendeu o tom Verão da gente, gata nesse som dobro E deixa claro, me sou se vai pro loco Parou É Figueiro Parou É Deluto Toca na cota dente Campeão, toca na cota dente Aqui time leva a mostrar talento Roche é o canto, petangulha a banda Com furor, na vizanga também Deluto vai gostar do meu trabalho Nós sabemos de que vai honrar Vou pegar na cenoura, vou gala Com turista, vou aqui, vou gala Mano, deixa na delinquência Deixa na vida, tu parou, parou Kuduru tá que é inovação Dente que já falou de inovação Parou É Deluto Dente novo, tá dentro do estilo Kuduru Conta da banda, não gosta morar Já nem pergunto, solta, volta, apoio Mano, tensão da vida, nem máfia Tensão da catana, tensão da faca Tensão do wow, tensão do parou Calilé filado, tá aqui no peito Parou Tá descansando, faz o parou Não fala muito desliza Tava tenta com o tirana Fiz um coro, mora na Elisa Se te falar, então no top Não acredita, só tô na xuxa Da marijona, da belucha O ovo, já quitaram o ovo Dime que agora das coxas Já meteram o sale no chá Pânico, burro, dá um rechá Não se preocupe com os demais Pariu, demo, nesse bombom Acho que tá seco demais Mocudo, não tem terra morto Muto negra, tô me perguntando Soando como na terra morto Valeu Tava prima, até comidão Vamos levar recado nesse som Que brasileiro tem cantado em dom Sem sabendo o munição da pancada Nada sem troca, posso pôr, mó, melhor eu É só fui fazer mentira Vou notar a filha, ninguém vai nos corra Aqui parou Fica, pago, vi Lama dois, gente escolhendo a paz Xibarão Fica, filha do Viviana, porém, brasileiro Aqui parou Fica, pago, me vê DJ, deixa eu me repetir um mix Aqui parou Quato, empangarão Você me estendeu o tom Gerando, a gente canta nesse som Dope, deixa claro Mocos e papulou É, uou Pato, parou Mocudo, já tá bem certo Não falta chave pra consertar Mocudo, já tá assim bem E vou se tornar Amado pra compiletar Fiz um caso pra escudurista Ninguém tá conseguindo completar Valeu, tem um efe Parou Dê conta que ele vai aguentar Fazer como o debetinho Se determina, nem sei porquê Poder, pica, tudo, derrima Se eu não ter prova Não vou julgar Todos sabem que dá demais É muitas conversas no fundo Querem fazer pra lutar demais A cidade é nossa e é demais Viste como um candongueiro Cuduru é dois e também moço Cuduru tá sempre no sangue Tá na neve Aí tá na pele Tem nem que te guardar Tua garra Unidade dos cuduristas Só entra que tem que se mais dura Ontem eu tô pra generar Depois do velho Tá gola do mal De mim tem um negócio Só na paz Vai me falar dessa garrafa Esse é o Ludo Trabalho já tá feito O brasileiro Esse é a lei da E Esse é a lei da E Esse é a lei da vida E o Ludo Produção Vamos lá Vem até comidão Vamos levar recado Nesse som que aqui Brasileiro tem que cantar tendo Sem saber no munição da pancada Nada tem droga Posso pão, mas melhor eu Eu só fui fazer mentira Vou rodar a filha Ninguém mais nos corra Aqui parou DJ Manox e DJ Diversa, Silveira e da bar Aqui parou R.T. da U.P.R. Demora Pedro Smith e Suda Aqui parou Você é capaz de sangrar Se virizam olhando do mal É que parou 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 O brasileiro Pois acontecendo Tá lixo Dominga com o maridão Em vez de estar a comer Você bife Prefira o molhão E jovem com feijão Oi moça Que é só o moço O moço que tá ali de lado E guia Não fala tudo o que sabe Mas apenas sabe do que fala Você vai vendo nada Mas na velha que nada É o peixe E a manos Já se perguntaram Por que que o dado gira E o mundo da varia em volta Sei que muitos músicos Vão tentar fazer a mesma ação De luto Sonho realizado A EWO Ok 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 DJ de luto Chegou pra arrebentar Com tudo Com tudo Randy Gilson promova O blogger dos novos talentos Ray Dix Tá